Eu quero ser uma princesa que nem ela. Esse dia aqui, o vovô me levou ao cinema. Ó, e eu queria ter poderes incríveis! Álbum de figurinhas 100 anos de magia Disney. Pela primeira vez, todos os grandes filmes da Disney reunidos em um álbum mágico. Viaje pelas maiores histórias do cinema em 220 figurinhas fantásticas. Eu quero guardar esse álbum pra sempre. 100 anos de magia Disney. O álbum da sua família. O álbum da sua família.